Miquéias é um profeta do Antigo Testamento, pertencente à tradição profética hebraica. Ele é um dos doze profetas menores e é conhecido por sua mensagem de justiça social e o julgamento divino. Miquéias pregou durante o reinado de três reis de Judá, Jotão, Acás e Ezequias, por volta do século VIII a.C. Ele era natural da cidade de Moresete, localizada na região de Judá. Não se sabe muito sobre a sua família ou sua origem social. Alguns estudiosos sugerem que ele pode ter vindo de uma família sacerdotal, mas não há evidências definitivas para apoiar essa teoria. Sua mensagem profética foi dirigida principalmente ao povo de Judá e da cidade de Jerusalém, condenando a idolatria, a corrupção e a opressão dos pobres por parte dos líderes políticos e principalmente religiosos da época. Ao mesmo tempo também, Miquéias anunciou a vinda de um novo líder, um Messias, que restauraria a justiça e a paz ao povo de Israel. A mensagem do profeta é considerada uma das mais importantes e influentes da tradição judaica, e sua obra é um testemunho poderoso da fé e da esperança de um único Deus, o Deus de Israel. O livro do profeta Miquéias narra uma série de profecias sobre a vinda do Messias, o julgamento divino, a restauração de Israel e a vinda do reino de Deus. Neste vídeo, veremos algumas profecias, deste que foi um dos maiores profetas da Bíblia. O profeta Miquéias Profecia número 1 O julgamento de Israel Miquéias profetizou que Deus julgaria o povo de Israel por sua infidelidade e injustiça. Ele previu a destruição de Samaria e Jerusalém e também o exílio dos israelitas. A profecia de Miquéias sobre Samaria foi uma advertência do profeta Miquéias para a cidade de Samaria, a capital do reino do norte, durante o século VIII a.C. A cidade de Samaria estava atolada em idolatria, injustiça e opressão dos pobres e dos necessitados. Miquéias profetizou que por causa desses pecados a cidade seria destruída e seus habitantes seriam levados cativos pelos assírios. A idolatria do povo de Samaria é frequentemente mencionada nas escrituras como uma das principais razões pelas quais Deus puniu o povo do norte de Israel. Samaria era a capital do norte, que se separou do reino do sul, Judá, após a morte do rei Salomão. De acordo com o Antigo Testamento, o povo de Samaria adorava vários deuses pagãos, em vez de adorar apenas o deus de Israel. Isso incluía adoração a ídolos de madeira e de pedra, bem como a prática de sacrifícios humanos em outras formas de adoração pagã. Um exemplo disso é encontrado em 2ª reis no capítulo 17, do verso 29 ao 41, aonde se descreve que o povo de Samaria adorava ídolos de várias nações pagãs e que foram levadas para a região depois que a Síria conquistou o reino do norte, em 722 a.C. Essa mistura de crenças religiosas levou à condenação de Samaria por vários profetas, como Isaías, Amós, Oséias e Miquéias. A profecia de Miquéias se cumpriu na íntegra, em cerca de 722 a.C., quando o rei Assírio, Salmanacer IV, conquistou Samaria e levou seus habitantes cativos. A cidade foi destruída e nunca mais foi reconstruída. Profecia número 2 A vinda do Messias Miquéias teve uma das profecias mais lindas da Bíblia Sagrada. Ele profetizou que o Messias nasceria em Belém, uma pequena cidade de Judá. Ele descreveu que o Salvador seria como um pastor que reuniria e guiaria o povo de Deus. A profecia de Miquéias sobre onde o Messias nasceria é encontrada em Miquéias no capítulo 5, no verso 2, que diz assim, Essa profecia aponta para o fato de que o Messias viria de Belém, uma pequena cidade na região de Judá. Na época de Miquéias, Belém não era uma cidade importante, mas esta profecia sugere que o Messias viria de uma origem humilde e não de uma cidade poderosa. Esta profecia se cumpriu com o nascimento de Jesus, que nasceu em Belém, como é descrito nos Evangelhos de Lucas e Mateus, no Novo Testamento. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lheás o nome de Jesus. Profecia número 3 A Restauração de Israel Miquéias profetizou que após o julgamento, Deus restauraria o povo de Israel e os traria de volta à sua terra natal. O profeta previu que o reino seria restaurado a Judá e que o Messias governaria sobre eles. Na época em que Miquéias profetizou, o reino de Judá estava dividido e enfraquecido, com as ameaças das invasões estrangeiras e dos frequentes ataques. No entanto, ele previu que Deus trairia restauração e salvação para o seu povo. Profecia número 4 A Justiça Divina Miquéias profetizou sobre o castigo que seria enviado por Deus aos ímpios. O capítulo 2, no verso 3, diz assim Eis que projeto contra esta família um mal, da qual não tirareis dos vossos pescoços, e não andareis altivamente, porque este tempo será mal. Miquéias também profetizou sobre a Justiça Divina e a punição dos pecados dos líderes e governantes corruptos. Ele alertou o povo sobre o julgamento que Deus trairia sobre a nação, por causa da sua idolatria, injustiça e violência. Profecia número 5 A Vinda do Reino de Deus Miquéias profetizou sobre o reino de Deus e a paz que ele trairia sobre a terra. Ele descreveu um tempo em que a Justiça, a Misericórdia e a Bondade reinaria sobre a terra, e as nações se reuniriam sobre o governo do Messias. Em Miquéias, no capítulo 4, do verso 1 ao 4, ele profetizou um tempo futuro, de muita paz, em que as nações deixariam de lutar, e a paz seria estabelecida. O profeta profetizou que no último dia, o monte da casa do Senhor será estabelecido como o principal dos montes, será elevado acima das colinas, e os povos afluirão para ele. Virão muitas nações e dirão, Venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, e ele nos ensinará seus caminhos, para que possamos andar em suas veredas. A lei sairá de Sião, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e resolverá contendas de nações poderosas e distantes. Eles transformarão suas espadas em arados, e suas lanças em foices. Nenhuma nação levantará espada contra outra, nem treinarão mais para a guerra. Esta profecia, fala sobre um tempo, em que todas as nações viriam a Jerusalém, para prender os caminhos de Deus, e haveria paz, e justiça entre elas. Além disso, as armas seriam transformadas em instrumentos agrícolas, simbolizando o fim da guerra, e a prosperidade econômica. Essas, são apenas algumas das principais profecias de Miquéias. O livro inteiro, contém uma rica variedade de ensinamentos sobre a justiça, a misericórdia, a fidelidade, e o amor do eterno. Não há nenhum registro nas escrituras, sobre a morte desse profeta. O profeta Miquéias O profeta Miquéias O profeta Miquéias O profeta Miquéias